Há ainda a regulamentação de 50% do fundo do pré-sal e nós pretendemos que a ciência e tecnologia tenha uma participação importante de quantos por cento da parte não regulamentada. Com que objetivos? Assegurando que perspectiva de retorno para a sociedade. Ciência e tecnologia e inovação para elevar o padrão de vida para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento dos serviços, para melhorar o padrão de vida do povo, nós temos que apresentar uma proposta que justifique diante do governo e diante do Congresso a participação pretendida nesses recursos.